Bem-vindos de volta a Vão Jogar, Fano 95. Estamos aqui nas pirâmides e vamos seguir em frente. É... Primeiro de tudo... Não. Ah, sim, sim, sim. Inimigo novo, esse cara é forte, hein? Esse cara vai dar trabalho. Eu enfrentei só uma vez no meu teste e morri. Quer dizer, morri não, eu fugi. Mas tudo bem, agora eu tenho um S-Shot. Maravilha, hein, caras. 1.600 de dano. Ah, esse cara acho que eu consigo, hein, cara. Se ele ficar confuso, ficaria legal, hein? Mas não tá rolando. Ah, mesmo que você vença, meu irmão... E... Eu não sei o que ele quis falar. Enfim. Beleza. White 2. Não, deixa ela como... Como White mesmo. E... Não, peraí, peraí. Deixa eu ver uma coisa. Antes de tudo. Acho que ela... Como dançarina. Acho que ela não... Ela não pode usar... Não, não pode usar Q2. Não vai poder usar a Ezula mesmo que tenha... Mesmo com... Nível 2... Nível 3. Esse é o de menos. Eu acho que eu perdi MP nessa troca de trabalhos. Não, não perdi. Enfim. Tem umas passagens secretas aqui. É... É um pouquinho chato de achá-las. Então eu vou usar isso aqui. Deixa eu só mudar os equipamentos da Ferris. Os blocos. Dark Blade. Isso. Essa é de cima. Você ainda não pode ir. Siga por aqui. É... Aqui na direita não tem nada. Tem por aqui. Pra cima também não tem nada. É... Esse baú. Eu vou até fazer um save-stance porque... Se não me engano, esse baú... Não tem um inimigo... Os mesmos inimigos. A sua tática tem que ser diferente. É... Na dúvida, cara. Aqui, sempre coloque um bardo. Só em uma batalha... Um bardo vai ser... Ruim você ter... E seria melhor você ter outra classe. Eu vou mostrar... É nesse mesmo andar. Eu vou mostrar qual batalhar. Essa aqui você também não precisa de um bardo. Mas... Também não faz mal você... Colocar um bardo. Porque é um... Não, é uma batalha difícil. Mas também não tenho certeza se é essa aqui. Vamos ver. Essa mesmo. Fallward. Esses caras não são tão difíceis. E realmente, usa esse shot. Vamos ver. É... Então... Eu acertei uma vez o cara da linha de frente. Que é o que eu acertaria. Então... Tá excelente. Esses caras aqui só batem em ataque físico. Que eu saiba. Não, pode usar o Dennis. É, não. De repente, não ficou... Não ficou uma boa ideia usar o Dennis. S-Shot. Bom, esse cara da frente aí já era, hein. Esses caras batem forte. Mas... Não é tão forte assim. E aí você poderia usar o... Gold Harpin ou... Hair Ornament. Pra diminuir o custo de MP. Mas... Tô bem de MP e... Não é tanto a função da crime usar a magia em batalha. Mas... Depois das batalhas. E diminui bastante a defesa. Então... Prefiro assim, né? Bom, tá na hora de você morrer, hein, meu. É, morreu. Tá, tá. Vamos ver se eu consigo... Alguma coisa do Dennis. É... Não recuper... É, recuperi ele. HP. Opa. Tá armazenando força. Acho que ele vai usar aquela magia... Aquela habilidade do monge de atacar com força dupla. Ia fazer isso porque morreu antes. Perfeito. Conseguimos Black Costum. E é uma... Essa aí é uma... Armadura... Tô que bacana, hein. É... Aqui, ó. Maravilha. Certo. Eu não preciso mais do... Secret. E aí vem... Opa. Que diabos. Não. Eu coloquei Secret. Não. Steel. Eu acho que eu não tinha mudado os equipamentos. Agora sim. Pronto. Eu enfrentei de novo aquela Zepha Stone, alguma coisa assim, que eu roubei o Elixir. Roubei de novo e peguei um tônico. Ok. É, você vem por aqui pra pegar o baú subindo essa escada que você vê na esquerda. Onde eu tava subindo aqui nesse sarcófago aberto e indo por baixo é o caminho certo. Mas antes, vamos pegar os baús. É... Eu fui pesquisar. Eu vou enfrentar essa batalha aqui. Aquele inimigo que a gente enfrentou agora há pouco que tinha uma... A arma estranha na mão que... É uma... Não é bem uma espada. Eu não sei o nome dessa... Dessa arma. Talvez massa. Não sei. É... Ele... Ele aparece como batalha aleatória por aqui. E... É... Em outra... Em outro lugar vai ter o irmão dele. Que ele falou no final. Você pode me derrotar, mas o meu irmão vai... Que está em uma torre vai... Aí morre. É... Então, é... Aqueles irmãos do Final Fantasy VIII. Guardia Force Irmãos. Você pega... Eu não lembro o nome. As tumbas de... Não lembro. A tumba de alguma coisa. No Final Fantasy VIII. Que são os dois irmãos. Sacred e o Minotau. São baseados nesses dois personagens. Nesse aí que a gente acabou de enfrentar. E um outro. Ok, cara. Se não me engano, esse aqui... Essa batalha aqui... É... É uma daquelas que eu falei que... Você não precisa de um bardo. Mas não apenas isso. Um bardo não... Não vai ser tão útil assim. Eu vou de dançarino. E não de maga branca. Por quê? Para equipar a Ribbon. Que esses caras, eles... Tem... Eles podem petrificar. O que é muito ruim. E se você tiver... Se você pegou o Egg Shield. Na floresta de Moor. Como eu não fiz. Você pode equipar com um dos personagens que vai proteger. Mas eu não tenho isso. Então... Vamos lá. Antes de tudo, só curar. Certo. Agora... Só preciso ter certeza que é esse baú. Se não é esse, é o outro. Esse mesmo. Essa batalha é chata demais. É... Não use dance que eles vão roubar seu... MP. É... Se bem que eu não tenho certeza que se eles... É... Roubam o seu MP mesmo. Ok. Um já era. Deixa eu curar o... É... Infelizmente eu não tenho o Ezra. Nesse nível aqui. Mas tem o Soft. Um bom número até. Ok. Reference. Reference. E por que que jump? Para evitar o break. E... E uma coisa. Esses caras aí, eles não tem... Muito MP não. Uma hora vai... Droga. Não era isso que eu queria fazer. Mas... Não. Não. Você não perde MP. Atacando esses caras. Com Wonderwalls. Mas não era isso que eu queria fazer. E sim... É... 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 Realmente você está muito mal. Com magia branca. Creio. Mas foi o suficiente. Bom. Está acabando o MP dos caras. Então. S-Shot. Ataca o cara de cima. É. Acabou o MP de vocês. E o perigo dos caras passou. Eles não são tão difíceis assim. Eu vou ganhar nível de trabalho com a Ferris. Finalmente. Eu fiquei... Um bocado de vídeos com o mesmo grupo. O Bartz com o Hunter. E a Ferris com o Ninja. Não era isso que eu tinha que fazer. E... E aí a variação ficava por conta da Krynne. Barra Galuf. Que eu usava bastante classes diferentes. Como o Dancer e o Bardo. Por exemplo. Eu vou continuar fazendo isso. Por um tempo. Maravilha. Ganhei nível de trabalho. Finalmente. Fica com esse grupo mesmo por um tempo. E... O que eu ganhei mesmo aqui? Deixa eu ver a... Ah sim. Muito importante. Crystal Mail. Maravilha. Minha defesa deu uma boa aumentada. Ferris. Agora. Eu diria que está um pouquinho sem função. Equipar Samurai. Não por ser muito útil. Mas. Só para ter alguma coisa. Enquanto o Bartz não ganha nível. Porque. Só por uma. Meio que besteira minha. Inclusive. Porque. Não quero ter dois personagens com o mesmo. Com o mesmo trabalho. Não quero terminar. Tirar o Bartz de Lancer. Até que ele complete. Esse nível. Deixa a Ferris. Acrylic como Dancer. Até a gente chegar no próximo baú. Mas antes cura. 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 Perfeito. Aí vai ter... Eu acho que eu vou ter que enfrentar essas duas cobras. Vamos lá. Mais uma. Mais uma. Pode vir. Pode vir. Certo. Aí esse baú. Se não me engano. Já volta ao mesmo esquema. De usar um bardo. Vamos ver. Cura. Cura. Cura white. Black robe. Black robe. Justamente. Se for contra. Aqueles damage. Eu vou mostrar essa batalha. Bom. Vou mostrar de qualquer jeito. Só fazer um save states. E vamos lá. Porque. Você consegue matar com um thing só. Se for aqueles damage. Como realmente é. Então tchau. Vocês já eram. Se você equipar o black robe. Obviamente. Tchau. Vai ser causa. Dano suficiente para. Eliminar esses caras. Eu ganhei sing. Ou não é com esse nível ainda. Dark metal. Acho que não é com esse nível não. Não. Acho que eu ganhei. É. Equipar a harpa. Que não é muito útil. Ok. Agora volta para a maga branca. Equipa 10. E é isso. Pode ser white robe. Ok. Agora volte. E pegue aquele caminho lá. Certo. Ganhei nível de trabalho com o Bartz. Com a Ferris. Então vamos lá. Ele vai para a ninja. Com. Com. S-shot. E esse double lance. Você pode pensar. Bom. Se eu tiver duas double lance. Vou atacar 16 vezes. Não. Não vai atacar 16 vezes. O ataque da double lance com S-shot. É simples. Seria muito legal se pudesse. Mas. Não pode. Seria muito legal se pudesse. Agora a Ferris com o lance. Só para ganhar o jump. Caras. Na boa. Eu não estou roubando ninguém. Não tem ninguém que eu acho que vai ser realmente importante para roubar. Os únicos que tinham coisa interessante eram os mechas que já ficaram para trás. Vamos usar 2s world. E é isso. Aqui olha o que eu falei. Chega uma hora que você vai precisar tirar os 3 equipamentos. Porque o que o jogo acha ótimo. Não é tão ótimo assim. Já que estamos aqui. Vamos curar. E seguir em frente. Não é essa escada. É por aqui. Seguindo. Você vem por aqui. Aí tem mais uma areia. Mais um interruptor para tirar a areia. Mas não. Primeiro. Venha para cá. E aí tem mais um interruptor para tirar a areia. Ok. Inimigo novo. Piramidia. Ok. Eu acho que eu usei o S-Shot. Estou esquecendo de usar o S-Shot. Não. Espera. 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 Cura o Bart. Que apanhou bastante. Agora sim. S-Shot. Aí vocês podem ver. Dão simples. Não foi dando duplo com a Double Lens. Seria muito legal se pudesse. Mas não pode. Taca. Usa o Dance. Oh oh. Droga. Perdeu um bocado de MP com Acryle. É. Fica a dica. Esse Piramidia lhe inverte. Ele é morto vivo. Então. Se não me engano. A Lâmia não é morto vivo não. Mas ela absorve MP. Se você usar o Wonderwalls. raios. Ok. Raya. É. Este baú. Ele é guardado. Este baú é guardado. Este baú é guardado. Vamos lá! Maravilha! Conseguimos uma Dark Matter, só voltar para a Marga Branca, com Dense, 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 Routh Cloak e White Robe. Certo, aqui estamos naquela porta que conseguimos abrir. Eu nem mostrei, mas você não consegue entrar nessa porta pelo lado de fora. Quer dizer, pelo lado de dentro, por esse lado, você não consegue entrar naquela porta por esse lado, só pelo outro. Ok, a Kreeley ganhou nível de trabalho com White Maid. Deixa eu ver, quanto é que falta Bardo? Ah, falta muito. Deixa sim, até porque ela pode usar a Kree 2 com esse nível, mas não pode usar a Ezuna equipando White com outra outra classe. Ok. Agora, aqui sim você pode vir. Aí, esses interruptores, se não me engano, é o segundo. Maravilha! É, esses baús não estão protegidos, mas esses estão. Então, bônus de Bardo. E aí, se aparecer algum Arqueosaur, eu mostro. Mais uma Dark Meta. E só uma dica, foi o Damage de novo. É, se o Bart ou a Ferris atacarem antes, ou os personagens que não estão com o Bardo atacarem antes, é, apenas defenda. Aí, você usa o Sing Hack, mata todo mundo. Você não precisa atacar já tendo o Black Robe, que você mata todo mundo. Então, vamos para o próximo. Mais uma Dark Meta. E é isso. Agora, pode voltar para Lada Branca. Com Dance. É, aqui o esquema é você ficar mudando de classes constantemente, porque tem várias classes úteis para você utilizar. Tô com o MP baixo, por causa daquele 80 de dano que eu levei. Daquele inimigo que eu pensei, não sabia que tinha esse efeito. Ok. Aqui, você corta a areia. E você não precisa cair de novo. Porque se você cair, você vai cair no andar de baixo. Duh. Óbvio que você cai no andar de baixo, se você cair. Mas o que eu quis dizer, é que... Você cai no andar de baixo e não tem mais nada para fazer. Só aquela primeira queda que era útil para alguma coisa. Ok. Aí você vem por aqui. Aqui não tem nada. Seguindo. Não vem aqui por... Aqui por cima é o caminho certo. Mas antes... Vamos pegar baús. Esse aqui é protegido. Então, vamos de bardo. É o que eu falei em alguns vídeos atrás. Na dúvida, usa bardo. Porque... Só em um baú que você não vai precisar... De um bardo, você vai precisar de outra classe. E nos outros, se você abrir e não estiver protegido... Perfeito. Então, vamos lá. Earth Hammer. Perfeito. E vocês vêm por aqui. Esqueci de trocar de classe. Vamos lá. Earth Hammer. Earth Hammer. Earth Hammer. Earth Hammer. Earth Hammer. E vão que vão. Vai ter mais um baú e ele não é protegido, né? Não sei porque o jogo acho que não precisa proteger baús com dinheiro. Se eu tivesse baús, eu ia proteger os que tinham dinheiro, né? Mas enfim... Ok. Agora chegamos numa parte bem interessante. O chão vai mudando e você precisa procurar o ponto fixo que é aqui. Ah, sim. Antes de tudo, caia. E aí você vai no baú. Elixir. Não era protegido. Você voltou para onde era anterior. Agora vamos voltar e... Só uma coisa. Eu coloquei... A Ferris como ninja. Como ninja não. Como ladrão. Porque eu já consegui o jump. Ok. Como eu disse, procure o ponto fixo. Não é esse o ponto fixo. É o... Este aqui. Pega o baú. Protect Ring. Ah! Não deu. Esse Protect Ring é bacana, viu? É... Quem não tem F Cloak? Você não tem F Cloak. Vou passar isso aqui para ele. Vai diminuir... Não vai... Quer dizer, vai perder o bônus de ataque, mas... Dá bônus de bastante coisa aqui. Aumenta bastante a defesa. Então vamos lá. Como eu estou com ninja, eu estou vendo as passagens secretas. Seguindo... Nem sei onde eu estava falando, mas tudo bem. É... Procure o ponto fixo, como eu estava dizendo. E... Siga em frente. Ok. E curiosamente no Final Fantasy 6 eu estou em uma parte parecida. Vem aqui e é o ponto fixo. Hair Ornament. Já temos um. Agora vem para cá. Beleza. E... Suba. Ah... E tem um baú que é protegido. Esse aqui da direita. Velha Tática de Sempre. Bardo. Com... White. Ah... Não, não, não. Vai. Elf Qualk. Black Robe. Ei, só estava pensando em outra coisa. Monstros. Dark Matter. Esse aqui não é protegido não. Dinheiro. De novo. He. Engraçado essa... Concepção do jogo que... Concepção do jogo que... Dinheiro não é protegido não. É muito importante você proteger. Enfim. É... Deixa eu mudar os equipamentos da... Killie. Elf Cloak. Black... Não. Vamos de... Não, não, não. Classe errada. Classe errada. White Maid. White Maid. Com... Dance. E... Elf Cloak. White Robe. E vamos que vamos. Aqui você não pode vir. Você vai ter que vir para cá. Seguindo. E... De novo. Para cá. É... Vejamos. Certo. Para cá. Espera aqui. Aqui. Pronto. Agora... Para cá. Isso aqui... Deixa eu ver. É... Mesma coisa. Para cá. Para cá. Para cá. Para cá. Ribbon. Beleza. E... Para cá. Para cá. E cuidado para não cair nesses... Outros... Buracos. Você que também cai. É... Se não me engano um desses baús é guardado. Agora... Não lembro qual. Pela simetria deve ser o da esquerda. Mas não tenho certeza disso não. Vejamos. Não. Monstruos. Para o da direita. Mais uma Dark Matter e já em off eu mudei a classe dos personagens. Mas... É... Também cuidado para não cair. Cuidado para não cair aqui embaixo. Porque se não você vai ter que fazer isso tudo de novo. Ok. Para cá. Para cá. É... Está acabando essa área. Hora de chefe. Não. Não é hora de chefe. Não tem chefe aqui. Beleza. Consegui. O primeiro litografo. Maravilha. Tudo tremendo. Hora de chefe. Não. Não é. Não tem chefe. Já disse. Quê? Estamos subindo. Música do livro selado. Voltamos para o começo de tudo. Tudo... Tudo essa área. Não o começo do universo. Alguma coisa está escrita aqui. Bahamut. É... Ok. Tem uma... Península aqui. Que desapareceu. Uau. Belo... Porção de... Terra sumiu agora. Afundou no mar. A península está afundando. Já afundou. Ah. E a península tinha a forma aproximada do Bahamut. O rei dos dragões. Certo. Está vindo. Mas você disse que não tem chefe. Não. Não tem chefe. Calma. Estarei esperando por vocês na montanha do norte. Pode esperar. Sua hora vai chegar. Olhe. É um navio. Beleza. Será que é o Mídio e o Cid? O Mídio e o Cid? Enfim. Temos controle de novo. Vamos embora daqui. Bom. Essas aqui foram as pirâmides. E vamos descobrir o que fazer com esse litografo. No próximo vídeo. Obrigado por assistir. E até a próxima.